Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo nós vamos falar sobre uma teoria de fãs que quase foi usada em Smallville. Se você quer saber mais sobre ela, fique comigo até o final, agora sem mais delongas, bora que bora para o vídeo. Sabemos que Smallville As Aventuras do Superboy é um grande sucesso do início dos anos 2000. Smallville enfrentou um grande problema narrativo no início de sua trajetória. Os criadores queriam introduzir Lois Lane na trama, mas o chefão não dava permissão, por isso eles cogitaram usar uma das principais teorias dos fãs sobre a série para incluir o futuro par romântico de Clark Kent na história. É dito que em uma teoria apresentada por uma parte dos fãs, Chloe Sullivan, amiga de Clark Kent no Jornal da Escola, seria apresentada no futuro como Lois Lane. Como justificativa, ela precisaria mudar de nome para se tornar a famosa repórter do planeta diário. Um dos criadores afirmou que conversaram sobre isso, que talvez ela fosse uma espécie de Lois, e então mais tarde ela teria que mudar sua identidade ou algo parecido, e ela se tornaria Lois Lane. Ele também disse a questão novamente era que queríamos Lois Lane, e eles não a dariam para nós. Então quando ela entrou na quarta temporada, havia uma coisa enorme sobre. Você pode tê-la por dois episódios, e então você pode tê-la por três, e então você pode tê-la por metade da temporada. No fim, eles simplesmente ligaram o FDS e disseram, ela está na série agora e simplesmente ela não vai embora. Com a permissão para usar, o personagem Erica Durance foi introduzida como Lois Lane no início da quarta temporada, também como prima de Chloe Sullivan. Após começar com participações especiais, a atriz se juntou ao elenco regular da série e permaneceu até o último episódio. Quando Smallville começou, os fãs de quadrinhos dos anos 90 e fãs de filmes antigos e séries do Superman já sabiam que Lois Lane era o pau romântico de Clark Kent. No entanto, os fãs também sabiam que Lana Lang foi um interesse amoroso do homem de aço nos primeiros anos. Como sabemos, Lana Lang nos quadrinhos é ruiva e foi namorada de adolescência de Clark Kent. Em Smallville, é a primeira a saber o seu segredo. Mais tarde, ela se muda para Metrópolis e volta a vida do Superman apenas com uma amiga e casada com Pete Ross. Nos quadrinhos, diferente do que aconteceu em Smallville, Lana ficou meio perdida após a partida de Clark para Metrópolis, só se reencontrando cinco anos depois quando o Superman aparece e ela percebe que ele é Clark Kent. A teoria da época em que Chloe poderia ser uma versão alternativa de Lois Lane e depois que ela pudesse mudar o seu nome até que fazia sentido na época por ela já ter um interesse em Clark. No entanto, com a aparição da verdadeira Lois Lane, isso foi corrigido. Mas você acha que essa teoria de fãs faria algum sentido para justificar a ausência de Lois Lane? Já deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.